E aí pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aí no canal hoje eu já vou tá quebrando o mi o mi secou hoje o meu vídeo vai ser quebrando mi pessoal e aí quem gostar do vídeo inscreve no canal pra ter um super like lá que eu vou ficar muito grato a vocês espero que aqui começou a chover o tempo tá fechado mas eu acho que dá para quebrar o mi é pouco né mas aí eu vou tá quebrando e vou tá juntando ele para mim dar as galinhas aí o vídeo vai ser quebrando o mi aí eu surto essa essa caixa aqui e vou tá quebrando e vou tá montando ele ali é muita formiga pessoal é muita formiga mesmo e aí eu vou tá vou tá colocando aqui ó para ele continuar ele aqui aí ele já seca aí acaba de secar para mim tá tá que eu entro e aí 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 o pessoal e aí e aí e aí e aí o milho deu esse aqui e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Graças a Deus deu para coer, fazer pomonha, fazer um bocado de coisa. E aí eu vou estar encerrando por aqui. Quem gostou aí do conteúdo e não foi inscrito, inscreva no canal. Quem gostar do vídeo aí, comenta lá e dá aquele super like lá. É muito importante para nós. Então encerramos por aqui. Todos ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Eu vou estar deixando ele aqui pessoal, para ele estar secando aqui na roça. E aí E aí E aí